Pra você que sonha em aprender a tocar violão, poder tirar música de ouvido e não ter que depender mais de cifras Bom, aqui na descrição desse vídeo tem o link de um curso de violão onde vai te ensinar tudo isso e muito mais E o melhor de tudo, sem você precisar sair de casa Então clica no link aqui da descrição e confere lá E agora, bora pro vídeo Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés voltar Todos os planos meus hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar Tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença vou me derramar E declarar que és santo Oh Deus O som dos céus Vamos ouvir O som pra teu vento suave Hoje aqui Vou declarar O único nome que salva Jesus Em teus braços eu vou me entregar Os meus medos eu deixo aos pés voltar Todos os planos meus hoje eu entrego a ti Toma o teu lugar E tu és bem-vindo aqui Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença vou me derramar Em declarar E declarar que és santo Deus O som dos céus O som dos céus Vamos ouvir Sobra o teu vento suave Hoje aqui Vou declarar O único nome que salva O nome de Jesus Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus O som dos céus vamos ouvir, sobra teu vento suave hoje aqui Vou declarar o único nome que salva Jesus Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e até a próxima!